Maravilha estes em mim Vinha uma canta de gozo Pois na minha pequenez Se detiveram seus olhos E o santo e poderoso Espera hoje por meu sim Minha alma canta de gozo Maravilha estes em mim Maravilha estes em mim Na alma brota meu canto O Senhor me amou Mais que aos rios do campo E o Seu Espírito Santo Ele habita hoje em mim Que não quero um mundo Mas que aos rios do campo Não quero um mundo Mais que aos rios do campo